O que é o amor? Bem, todos podem ter a definição desejada de amor, mas quando se pergunta que é a Joy Wayone, uma americana que vive numa zona rural em Quênia, ela lhe dirá que o amor significa sacrifício. Esta mulher largou seu emprego, vendeu seu carro, interrompeu o contrato do seu apartamento, vendeu seu piano e usou o dinheiro do carro e do piano para comprar uma passagem só de ida para a Quênia. Ela apaixonou-se por um homem de Quênia, com quem nunca conseguia falar, e se casou com este homem que a conquistou de uma maneira incomum. Ao longo desta história, você aprenderá como o amor pode fazer você fazer coisas estranhas e por que coisas estranhas no amor podem se tornar bênçãos. Olá pessoal, olá supinhos, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo para vocês. Todos os anos, mais de 4 milhões de africanos tendo emigrar para os Estados Unidos, mas apenas 200 mil conseguem isso. Mas e se eu te disser que existem americanos que literalmente deixam seu país paradisíaco para vir para a África? Quero dizer, o que pode fazer você deixar um país onde todos desejam viver, simplesmente para ir e amar em um determinado país africano? Com certeza, não é dinheiro, nem é algum tipo de boa vida, mas então pode ser amor. O amor pode levá-lo dos Estados Unidos e levá-lo até a África. Dez suas áreas mais rurais para ser mais preciso. A norte-americana Joy foi criada em uma família cristã e levou apenas 8 anos para conhecer seu papel na vida. Ela teve uma visão que lhe mostrou que serviria como missionária em Quênia e que seria agricultora. Tudo começou com o chamado para deixar tudo para trás e ir para a Quênia. Ela era uma jovem educada que tinha um emprego, um carro e um apartamento nos Estados Unidos, pronto para viver uma vida de sonho como qualquer outro jovem dedicado. Mas sua vida tinha um destino diferente e ela não iria morar nos Estados Unidos, mas sim em Quênia. Ela já sabia disso, mas optou por não ter pressa e se preparar até receber a ordem de Deus para simplesmente deixar tudo para trás e vir para este país magnífico. Ela hesitou, mas acabou cedendo, pois vendeu tudo e pagou uma passagem só de ida para a Quênia. Quando ela chega à Quênia para iniciar a sua jornada missionária, ela conhece Albert Wayoni. Albert aproximou-se do local onde Kelly e outros missionários estavam hospedados para saudá-los. Ele não sabia falar inglês, apenas os cumprimentou em pouco uso. Disse que estava orando por eles junto com o resto da equipe. De acordo com Kelly, enquanto Albert falava e falava sobre como Deus estava falando com ele, Deus falou ao coração de Kelly. Ele disse, aquele homem é seu marido e é por isso que você não se casou em casa. Mas ela não disse nada, porque para ela, ela acredita que Deus fez o homem para conquistar a mulher. Então, ela esperou e não disse nada. Então, para ela, se esse homem realmente fosse seu marido, ele tomaria alguma atitude por ela. Então, ela esperou por três meses. Mas o fato de ambos serem falantes de línguas diferentes dificultava a comunicação. E mais uma vez, Deus deu a Kelly uma visão de que Albert estava casado com ela. Ele mostrou a ela que mesmo sem falar a mesma língua, seus corações compreendiam o coração do outro. E ela pediu a Deus, Deus, se esta visão que você me deu vem de si, por favor, permita-nos aprender a língua do outro. Porque se vamos ter filhos, se vamos administrar uma casa, temos que nos comunicar de alguma forma. Então, aquele dia, no mesmo dia, Albert também estava rezando em casa por algum tempo para poder falar com ela. Deus disse a Albert para falar inglês com Kelly. E deu a ele a compreensão do inglês. Então, ele foi ao complexo em que ela estava hospedada com o ministério e apenas a cumprimentou em inglês. Ele disse, Como você está? Kelly estava muito animada. Ela disse, Estou bem. Albert, do seu lado, estava morrendo de amor sozinho. Ele claramente amava essa mulher, mas não tinha a menor ideia de como apresentaria essa ideia. Já que os dois foram criados em culturas diferentes e tinham línguas diferentes. Mas sendo ele mesmo um homem e uma missão, Albert não desistiu. A primeira vez que a vi, me apaixonei por ela. Mas guardei meus sentimentos para mim. Quando conversávamos várias vezes, meus sentimentos por ela cresceram. E foi aí que tomei a decisão de dizer a ela como me sinto. Mesmo sendo muito difícil, ela queria saber o que eu estava tentando expressar. Depois, cerca de três dias, decidi abordá-la e tentei falar inglês com ela. Para ver se conseguíamos nos comunicar de alguma forma. Foi a primeira vez que falei com ela. E minha primeira palavra para ela foi, Eu te amo. Eu disse em Kiswail, não em inglês. Ela me pediu para repetir e fiquei com medo de estragar tudo. Joy foi capaz de perceber que Albert lutou muito para expressar seus sentimentos. Mas o mais importante, ela compreendeu completamente o que ele queria. Depois de conversarmos sobre o ministério, percebemos que tudo combinava. E tudo combinou. Porque Deus nos disse que deveríamos nos casar. Então, conversamos com os meus pais e ele conversou com a mãe dele e marcámos o casamento. Seus pais, inicialmente, se preocuparam sobre como eles se comunicariam. Mas acabaram dando sinal verde para o casamento. Foi organizado às preços, algumas 20 pessoas foram convidadas. Só que cerca de 400 pessoas de toda a aldeia apareceram. Tudo encaixou perfeitamente em ambos lados. Já que cada um foi prometido por Deus para se casar com o outro. Após o casamento, o casal seguiu em frente com sua missão imediatamente. As duas almas lindas vivem nesta aldeia muito remota com seus filhos. Incluindo o primogênito Zacharia e sua última filha. Para além de formar essa família linda, a Kelly conseguiu realizar o seu sonho de servir como missionária e ser agricultora em Quênia. E o Albert trabalha como motorista. Apesar do seu casamento feliz, o casal passou por muitos problemas e lutas juntos. Houve momentos em que ela quase morreu de doença e Albert teve que estar lá. Ele teve que ajudar e fazer coisas em casa que normalmente não faz por causa da doença que ela teve. Ela teve malária muito ruim. Os médicos tiveram que ajudar a trazê-la de volta à vida. E ela estava grávida na época. Ela dá graças a Deus por estar viva e pelo seu filho Zacharia. Foi uma história completamente milagrosa. Eles também tiveram momentos difíceis sem ter o que comer. E eles sabem que isso cria estresse em um relacionamento quando você não tem nada. Mas felizmente, ambos confiam em Deus e oram juntos. E em vez de discutirem um contra o outro, acreditam que Deus vai agir. Então eles vão comer e dividir o que tem. Às vezes eles têm tudo o que precisam e às vezes não têm quase nada. Mas para eles, Deus sempre se provou fiel. Hoje o casal quer expandir sua missão e aumentar seus missionários. Eles planejam se envolver com mais pessoas e também estabelecer escolas e instalações de treinamento dedicadas aos jovens. Eles também têm algumas pessoas que já ajudam dos Estados Unidos, principalmente do Ministério da Mãe da Kelly. E você que está vendo este vídeo, qual é a sua reação? Deixe o seu comentário. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ativa já as notificações para não perder as próximas estreias aqui no canal Mori Mortalmente. Tchau! Anuncie os seus produtos e serviços na página ou canal Mori Mortalmente através dos números 84 83 82 659 Ou pelo 87 83 82 659